As ministras do Superior Tribunal de Justiça que atuam no direito penal são protagonistas de decisões que dão norte para a justiça em grandes teses e casos criminais. Em tese firmada, que teve como relatora a ministra Maria Tereza de Assis Moura, hoje presidente do Tribunal da Cidadania, a terceira sessão deste tribunal decidiu que, ao contrário do que ocorre nas demais condenações por tráfico, não tem natureza, é de onda o delito de tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada, que é quando o réu é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa. Assim, a partir do entendimento da ministra Maria Tereza, o STJ se ajustou à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Por sua vez, a ministra Laurita Vaz, ex-presidente do Tribunal da Cidadania, foi a relatora de um caso delicado em que a sexta turma do STJ reafirmou que o sentido da expressão cena de sexo explícito ou pornográfico, trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não vale apenas para imagens de órgãos ou relações de cunho sexual, com base no princípio da proteção integral da criança e do adolescente. A ministra Laurita Vaz entendeu que é preciso verificar na situação analisada se há evidência de finalidade sexual, o que pode ocorrer sem a exposição das partes íntimas do menor. Reconhecer e exaltar a importância das mulheres em nossa sociedade também é uma forma de lutar pela equidade de gênero.